Clientes Team Black tem muitos benefícios. Você pode escolher uma assinatura de streaming incluída no seu plano. É muita diversão! Ah, e se você quiser, você pode trocar a assinatura todo mês. Quer ficar conectado e sem se preocupar? No Team Black você pode! Tem muito bônus de internet. E a internet que você não usou no mês, acumula para o mês seguinte. Você ainda tem redes sociais e Deezer Premium incluídos no seu plano. E não para! Tem também apps de revista, audiobook, bem-estar, nuvem e muito mais. Você pode trocar seu smartphone aproveitando o super desconto que só o cliente Team Black possui. Isso sem falar de ligações e SMS para qualquer lugar do Brasil. Pensou em viajar? Cliente Team Black tem o mesmo pacote de internet do seu plano e ligações nas Américas. Tudo isso na maior rede móvel do Brasil, líder em 5G. Aproveite agora mesmo a sua versão Team Black. Aproveite agora mesmo a sua versão Team Black. Respite agora mesmo a sua versão Team Black.